Imaginem que vocês tem um sonho de ser um jogador profissional e tem todas as habilidades necessárias, pois como dizem por aí, você nasceu com um dom, seus pais te apoiam e te incentivam, coisas que nos dias atuais é bem complicado quando se trata desse mundo de internet, mas você é banido e acaba sendo impossibilitado de continuar, como vocês ficariam? Isso aconteceu com um garoto chamado Zenon e eu garanto que a reação dele foi de muito choro, mas bem, pra quem não me conhece eu sou o Tio San e vamos explicar isso daí. E lá estava eu no Twitter novamente, quando eu notei que os trending estava uma hashtag, chamada hashtag FreeZenon, que de verdade eu não fazia ideia do que se tratava, e como eu estava sem nada pra fazer eu fui pesquisar melhor sobre isso daí, e assim que eu abri a hashtag, se tratava de um youtuber barra streamer barra jogador de Fortnite chamado Zenon, de apenas 9 anos que havia sido banido no Fortnite, banido por 4 anos por conta de sua idade, pelo fato de não ter a idade mínima pra jogar o jogo no modo competitivo, e isso tudo já deu e está dando um debate imenso, pois uns apoiam e outros não, mas eu quero que fique claro aqui que tudo isso que eu vou falar sobre, é minha opinião, e não uma verdade absoluta. Zenon é daqueles que podemos chamar de prodígio, sabe? Ele é extremamente bom no que faz, tanto que com apenas 9 anos ele já tem um canal com mais de 130 mil inscritos, e lá naquele site roxo de lives ele também já tem um canal com mais de 100 mil seguidores, sem contar com os patrocínios de marcas que qualquer um que conhece sonha em ter, como a DT3 que é a marca de cadeiras gamers, a Razer que eu já cheguei a comentar no meu vídeo da Gabigatuzo que é uma das maiores lojas de periféricos gamers, e também a grandiosa Nvidia para componentes de computador, e esse garoto aí ele já está muito além, tanto que ele faz parte de um time profissional chamado Detona Gaming, Sim, vocês não escutaram errado, 9 anos com tudo isso já faz parte de um time profissional velho, ou seja, ele tem futuro e tem talento, e pode até num futuro representar o Brasil nos cenários dos jogos, e isso é uma coisa que a gente não pode negar, bem, Zenon foi banido em live e a reação dele foi de verdade, de cortar o coração. Cara, é o que que fala? Só de competitivo e tira a arena de mim velho! Chora não, meu filho, vem cá. Chora não, meu filho, vem cá. E com isso a internet literalmente quebrou, e essa hashtag virou a segunda trending dos tops trending mundial, ou seja, o mundo inteiro de quem mexe no Twitter estava sabendo do que estava acontecendo, e vai por mim, muita gente está apoiando o garoto, tanto que pro players, organizações, streamers, marcas e muitas pessoas envolvidas com jogos, pediram que a situação seja revista, até mesmo um dos maiores streamers do mundo. O Ninja defendeu Zenon na situação, dizendo que a restrição de idade está apenas no cenário competitivo, e não no jogo inteiro, pois Zenon, ele foi banido no nível de não conseguir mais entrar na sua conta. E se levarmos em consideração, se está ali nas diretrizes desde o começo do jogo, falando que a idade mínima para o competitivo é de 13 anos, coisa que aqui no Brasil a regra já foi até alterada, pois aqui, a idade mínima é de 10 anos com permissões de seus responsáveis, coisa que com Zenon já acontece, o seu pai sempre está ali acompanhando e incentivando o garoto. Mas tem coisa que a gente não pode contra-argumentar, é que até no Brasil, infelizmente o perfil do Zenon, ele não bate, está ali, é regra e na minha opinião, regras são regras, sendo chatas ou não, a gente tem que cumprir, ele pode ser o melhor no que faz, mas abrir uma exceção dessa, numa regra que no Brasil já está alterada, é algo que na minha opinião não vai acontecer, pois é regra e caso acontecesse novamente, eles teriam de abrir essa exceção de novo, ou outra coisa que poderia ser feita é apenas mudar as diretrizes, mas é sério, isso na minha opinião não vai acontecer, o problema disso tudo é o tempo que ele foi banido, pois pô, 4 anos é muito tempo, e eu acredito que se alguma coisa for acontecer, se algo vai mudar, é o tempo que ele foi banido, pois se no Brasil a idade mínima é 10 anos, não tem motivo dele esperar 13 para voltar a jogar, mas se a restrição é no modo competitivo e não nos demais, é óbvio que ele tem que ser desbanido, e a regra aplicar apenas no modo competitivo, até porque né, seria injusto tudo isso, meu sobrinho ele também tem 9 anos, e ele joga muito melhor que eu, e nem por isso ele é banido, a comunidade de Fortnite em si, tirando os pro players e aqueles que levam o jogo a sério, é de grande massa de crianças, e eu deixo claro que eu não julgo isso, porque essa garotada aí velho, eles jogam pra caramba, mas se é pra banir, ou bane todos, mas eu não quero que isso aconteça velho, tipo, tomara que não, ou desbane o Zenon e deixe o garoto jogar no modo normal tranquilamente, e daqui a alguns meses, quando ele fizer os 10 anos, deixa ele ser feliz, e fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem, eu sou o Tio Sam, e o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu espero que o Zenon ele consiga voltar a jogar, mas que ele fique entendido que infelizmente, algumas regras, por mais de chatas, a gente tem que seguir, isso daí é uma coisa da vida, e em tudo que a gente for fazer na vida, vai ter alguma regrinha, e algumas coisas de ruim, vem pra melhores acontecerem, se hoje você tá triste por não conseguir jogar o modo competitivo, olha o tanto de pessoas que você conseguiu atingir, olha o tanto de pessoas que estão com você, sabe, isso é muito maneiro, e eu tenho certeza que esse garoto no futuro, ele vai dar muita felicidade, pra quem gosta do cenário competitivo e de jogos, pois ele é diferente, ele joga muito, valeu, falou e é nóis, eu espero que vocês não esqueçam de deixar o like, e compartilhar o vídeo, porque vocês já sabem, que o meu canal foi definido como infantil, e tá toda essa frescura do YouTube aí, e é isso aí, fui, E aí Legenda Adriana Zanotto